Povo de Deus, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 48. Salmo de número 48. Eu devo chamar sua atenção para este Salmo, para pensarmos sobre a cidade do grande rei. A cidade do grande rei, Salmo 48. Cântico. Salmo dos descendentes de Corá. Grande é o Senhor e o indigno de louvor, na cidade de nosso Deus, em seu santo monte. O monte Sião, o santo monte é alto e magnífico, toda a terra se alegra em vê-lo. É a cidade do grande rei. O próprio Deus está em suas torres e se revela como seu protetor. Os reis da terra uniram forças e avançaram contra a cidade, mas quando a viram, ficaram espantados e fugiram aterrorizados. Foram tomados de medo e se contorceram de dores como a mulher no parto. Tu os destruíste como os navios de Tarsis, despedaçados por um forte vento do leste. Tínhamos ouvido falar da glória da cidade, mas agora a vimos com os próprios olhos. A cidade do Senhor dos exércitos é a cidade de nosso Deus, que a manterá segura para sempre. Ó Deus, em teu amor, por causa da tua misericórdia, meditamos enquanto adoramos em teu templo. Como teu nome merece, ó Deus, será louvado até os confins da terra. Tua forte mão direita está cheia de vitória. Alegre-se o povo no monte Sião. Todas as cidades de Judá exultem por causa de teus decretos. Percorreram a cidade de Sião. Percorram a cidade de Sião. Vão e contem suas muitas torres. Observem os muros fortificados e caminhem por todas as cidades, para que possam descrevê-las as gerações futuras. Pois assim é nosso Deus. Ele é nosso Deus para todos sempre. E nos guiará até o dia de nossa morte. Amém. Gente, vira e mexe, nós ouvimos alguém dizendo algo do tipo, ah, se eu pudesse, eu mudaria para bem longe dessa bagunça da cidade. Você já ouviu alguém dizer assim? Você já disse isso? Se eu pudesse, eu mudaria para bem longe dessa bagunça da cidade. Eu compraria uma chacrinha, sumiria do mapa, longe de tudo, longe de todos. Eu ia viver sossegado. Né, Valdinei? Esse é o sonho, Orlando. Parece que é o sonho de consumo de muitas pessoas. O sonho de consumo de muitas pessoas é fugir da cidade. E quando preciso, a gente vem à cidade e usufrui dela. Suga dela aquilo que ela precisa nos dar. Observe, por exemplo, o marketing dos empreendimentos imobiliários. Tanto de condomínios de casas, como de condomínios de apartamentos. Como são essas propagandas? Todas descrevem um mundo lindo, perfeito, isolado de tudo, isolado de todos, imune dos problemas da cidade. O local é aconchegante, confortável, aprazível, seguro, bem localizado, mas fora da cidade. Fora da cidade, mas bem localizado, porque, afinal de contas, todos nós precisamos dos serviços da cidade. Nós precisamos de supermercados, de farmácias, de escolas, de hospitais, de bancos, de shoppings, de empregados, etc. Veja que esta, portanto, não passa de uma mentalidade de consumo. A nossa mentalidade para com a cidade é de consumo, não é de cooperação. Todos querem ser abençoados, poucos são os que querem abençoar. É lamentável, porque realmente parece que no inconsciente coletivo, cidade é sinônimo de não se ter qualidade de vida. Eu sei que existem inúmeros motivos para nós chegarmos a esse tipo de conclusão, mas esse seria assunto para outra mensagem. Algo do tipo, a missão do cristianismo na restauração da cidade. Alguma coisa assim seria perfeitamente bíblico, mas não é o nosso tema hoje. O que eu quero que você perceba é que na Bíblia, cidades são lugares cobiçados para se viver. Viver longe da cidade no período bíblico era estar desprotegido dos ataques de bandidos, de invasões de povos inimigos, de animais selvagens, predadores e assim por diante. Na cidade todos se uniam para combate, na cidade todos se uniam para comércio, para suporte comunitário, relacionamentos sociais, etc. É por isso que a mentalidade bíblica é a seguinte. Por que alguém desejaria se mudar da cidade para viver no meio do deserto? Na concepção bíblica, deixar a cidade era fuga. Timothy Keller foi quem disse que toda a nossa história, ela começa num jardim, o Éden, mas termina numa cidade, a Nova Jerusalém. E Timothy Keller diz que o projeto de Deus para a humanidade é urbano. Há um artigo dele muito interessante, intitulado Uma Teologia das Cidades. E ele diz assim, abre aspas, O mundo e o universo de Deus redimidos no futuro é descrito como uma cidade. Quando Deus redimir tudo e todos no futuro, a visão que se tem, Apocalipse 21, Apocalipse 22, é a visão de uma cidade. E Timothy Keller continua dizendo que nós lemos em Hebreus 11, 10, o seguinte, Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Apocalipse 21 descreve e retrata o ápice da redenção de Deus como sendo uma cidade. Sua redenção está nos construindo uma cidade, a Nova Jerusalém. Vou preparar-vos lugar, Deus neste momento prepara-nos uma cidade, a Nova Jerusalém. De fato, diz Timothy Keller, quando nós olhamos para Nova Jerusalém, nós descobrimos algo estranho. No meio da cidade há um rio, brilhante como cristal, Apocalipse 22, 1. E de cada lado do rio está a árvore da vida, produzindo frutos e folhas que curam as nações de todas as suas feridas e dos efeitos da maldição do pecado, Apocalipse 22, versos 2 e 3. E aí Timothy Keller diz que essa cidade é o jardim do Éden refeito. A cidade é o cumprimento dos propósitos do Éden de Deus. Tudo começou num jardim, mas vai terminar na cidade, a cidade de Deus. O propósito de Deus para a humanidade é urbano. Assim, ele conclui esse parágrafo dizendo, A cidade é invenção e design de Deus, não apenas um fenômeno sociológico ou uma invenção da humanidade, fecha aspas. Gente, Deus inventou a cidade e isso nos traz ao Salmo de hoje, a relevância do Salmo 48. O Salmo 48 conta ou canta os louvores de Sião, a cidade do nosso Deus, a cidade do grande rei. É o que nós lemos nos versos 1 e 2 do Salmo 48. O Salmo 48 é um companheiro dos Salmos 46 e 47, que conforme nós estudamos anteriormente, também proclamavam ou proclamam a vitória de Deus sobre os seus inimigos. E quem eram esses inimigos? Era o rei Sennacherib da Assíria e suas tropas invencíveis, marchando contra Judá e especialmente Jerusalém. Vimos isso nas duas últimas mensagens sobre o Salmo 46 e o 47. O exército assírio, gente, não era detido por ninguém. Nenhuma nação havia, até aquele momento da história, resistido ao poder de Sennacherib. Por onde ele passava, ele deixava rastro de destruição. E agora ele, com seus exércitos, cercavam Jerusalém. A cidade do grande rei parecia estar fadada à destruição. Não, não fosse pelo anjo do Senhor, que em resposta às orações de Ezequias e de Isaías, o próprio anjo saiu e matou 185 mil soldados das tropas de Sennacherib em apenas uma noite. Você lê sobre isso em 2 Reis 19, 35, em Isaías 37, 36. E aí, derrotado, Sennacherib voltou para Nínive, capital da sua nação. E lá mesmo, adorando o seu próprio Deus, no seu templo de ídolos, enquanto ele adorava esse seu Deus, os seus próprios filhos o mataram. Essa é a história por detrás do Salmo 48. Enquanto o Salmo 48, gente, é sobre a visão judaica de Sião como cidade, como morada de Deus, invencível diante das nações inimigas, deixa eu te dizer uma coisa, como cristãos. À luz do Novo Testamento, o que nós temos que fazer é pegar o Salmo 48 e aplicá-lo à igreja. A igreja é o Israel de Deus. Romanos 11, 27, ou de 17 a 27. Gálatas 6, 16. O que nós temos no Salmo 48 é uma analogia da perspectiva do Novo Testamento. Porque Deus só prometeu estabelecer Sião para sempre, conforme a gente lê no Salmo 48, 8. E muita gente, especialmente nesses dias, ficam com os olhos voltados lá para Jerusalém, com aquela briga entre judeus e palestinos. Esquece. Aquela não é a Jerusalém de Deus. Esquece. Deus, de forma análoga, apenas prometeu estabelecer Sião para sempre, no Salmo 48, 8, porque Sião é uma alusão à Nova Jerusalém. Apocalipse 21, versos 1 e 2. A Sião que permanecerá para frente não é aquela geográfica em Israel, não. É a que virá do céu, é a que descerá da glória. E Jesus prometeu estabelecer a sua igreja para sempre, Mateus 16, 18. É assim que se lê o Salmo, é assim que se lê as Escrituras. Crentes em Cristo Jesus não exaltam Monte Sião físico, não exaltam cidade de Jerusalém física. Isso é idolatria. Nós, crentes, somos o templo de Deus. Nós, crentes, somos sua morada espiritual, 1 Coríntios 3, 16. E assim, meu povo, o Salmo 48 tem aplicação direta para nós, crentes. O cântico da cidade do grande rei, o Salmo 48, o cântico da cidade do grande rei é o cântico da igreja. Sabe por quê? Como muito bem escreveu a nota de rodapé da Bíblia de Genebra sobre o Salmo 48, ela escreveu assim, abre aspas, o verdadeiro Monte Sião é uma realidade celestial, reconhecida na Assembleia Terrena dos Santos. Fecha aspas. E aí eles se baseiam aqui em Gálatas 4, 26, Hebreus 12, de 18 a 28. Portanto, quando nós, crentes, olhamos para este Salmo, na verdade, nós estamos contemplando a cidade que há de vir. E a igreja hoje, a Assembleia Terrena dos Santos, é a melhor expressão dessa realidade. Então, olhando para o Salmo 48, nós vamos dividir esse Salmo em três segmentos. A cidade do grande rei. Em primeiro lugar, a cidade do grande rei exalta a majestade do grande rei. Versos de 1 a 3. Segundo, a cidade do grande rei espera pela misericórdia do rei. Versos de 4 a 11. E terceiro, a cidade do grande rei espalha a mensagem do rei. Versos 12 a 14. Então, ela exalta a majestade, de 1 a 3. Ela espera pela misericórdia, de 4 a 11. E ela espalha a mensagem de 12 a 14. Veja comigo um de cada vez. Primeiro, a cidade do grande rei exalta a majestade do rei. Gente, a cidade é o que é, esta cidade aqui descrita. Esta cidade é o que é, ou melhor, a igreja é o que é, porque o grande rei habita nela. Se nós somos alguma coisa, é porque Deus habita entre nós. Igreja nenhuma é alguma coisa, porque ela conseguiu construir isso ou aquilo, ou porque ela tem este ou aquele líder, pastor, seja o que for, à frente do rebanho. O que torna uma igreja majestosa é a presença do rei. Sem o rei, não há valor na igreja. E o texto, por isso, diz assim, veja, Salmo 48, de 1 a 3. Grande é o Senhor. Ele é muito digno de louvor. Onde? Na cidade de nosso Deus. Na igreja. Lembra do que Paulo vai dizer aos efésios? A ele seja o louvor na igreja, em Cristo Jesus, não é isso? Grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade de nosso Deus, em seu santo monte, no trono do Senhor. O monte Sião, o santo monte, é alto e magnífico. Outras versões dizem, fica na região de Zafon, ou para os lados do norte. Toda a terra se alegra em vê-lo. É a cidade do grande rei, é a igreja do rei Jesus. O próprio Deus está em suas torres e se revela como seu protetor. O que nós temos aqui? Nós temos aqui que a cidade do grande rei exalta a majestade dele. Gente, a glória do monte Sião era o templo de Jerusalém. A cidade do grande rei é o lugar onde mora o Senhor. Jesus fez alusão a isso em Mateus 5, 35. Mas a gente sabe muito bem que a igreja ainda não é a alegria de toda a terra. O Senhor ainda não é a alegria de toda a terra. Por quê? Porque a Nova Jerusalém ainda não desceu do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para seu marido. Apocalipse 21, versos 1 e 2. Portanto, esse salmo, na verdade, ele tem um sentido messiânico. Tem a ver com o retorno do grande rei, com a volta de Jesus. Com a volta de Jesus, a terra se alegrará. E isso vai acontecer nos tempos do fim. Como diz Isaías 2, 2. Nos últimos dias. Por enquanto, nem o templo de Jerusalém, que não existe. E nem Jerusalém, geograficamente, significam muito para o mundo. No versículo 8, quando diz assim, a NVI traz a expressão Zafon. Ou, como diz Almeida, revista e atualizada, diz que para os lados do norte. O que o salmista está dizendo? Essa aqui é uma expressão que designava o lugar onde Deus morava. Para os lados do norte. Você pode ver isso em Isaías 14, 13. Isaías 14, 13 traz a ideia de norte como o lugar onde Deus está. Então, o que o salmo está dizendo é que o monte é onde Deus mora. Com seu trono, ao norte. E onde é o trono de Deus hoje? O trono de Deus hoje é o coração do seu povo. É por isso que nós, cristãos, nós não louvamos montes, monte Sião, templos, cidades santas, cidades sagradas. Para nós, um batismo no Rio Jordão, se não for da forma corretamente administrada, não tem valor nenhum. A casa de Deus hoje somos nós. A igreja, Hebreus 3, de 5 a 6. E tudo isso por causa de Cristo. Feitas essas considerações, porque o meu objetivo, quando eu trago essas informações para vocês, é tentando ajudar vocês a lerem os salmos e o Antigo Testamento com a perspectiva cristã. Porque tem muita gente hoje, muito sermão em muitas igrejas cristãs, que se fosse pregado numa sinagoga, não ofenderia ninguém. Por quê? Porque não consegue enxergar as alusões que o Antigo Testamento faz ao Cristo, ao Messias Jesus Cristo, e ao que, de fato, significa Sião, Jerusalém, igreja do Deus vivo. É disso que trata o Salmo. Agora, feitas essas considerações, o que é que se exalta, ou o que é que a igreja deve exaltar sobre a majestade do grande rei? O que é que se exalta na igreja sobre Cristo? O Salmo nos dá umas dicas. Em primeiro lugar, no verso 1, exaltamos a grandeza de Deus. Grande é o Senhor. Ele é digno de louvor. Não somos nós, não é o que fazemos, não é o que construímos, não é a nossa história. O que mais se exalta? Se exalta a santidade de Deus. Verso 2. Santo monte, alto e magnífico, sentado no trono. A igreja exalta a santidade. É por isso que a igreja se preocupa com a santidade de seus membros, com a vida de seus membros. Porque a igreja ora como o Senhor Jesus ensinou nos orar. Santificado seja o teu nome. De que forma? De que forma essa oração contribui para a santidade de Deus? Deus em nada. Deus é santo e não tem como mais ele ser mais santo ainda. Mas quando a gente ora, santificado seja o teu nome, a gente está dizendo, Deus, seja o teu nome santo em minha vida. Na minha igreja. O que se exalta na igreja? Sobre a majestade do grande rei, a grandeza dele, a santidade dele. Verso 2. A soberania dele, porque ele está em lugar alto e magnífico para os lados do norte, ele está sentado no trono, ele é rei soberano, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Outra coisa, o que se exalta na igreja? A alegria de se ser povo de Deus. Olha o verso 2. Toda a terra se alegra em vê-lo. Sabe aquela alegria de ver o rosto de Deus em Cristo Jesus? Oh, meu povo, nós ainda não tivemos esse vislumbre. Nós um dia teremos. E sabe por que nós ainda não tivemos? Porque nossa natureza hoje como é, os nossos corpos hoje como são, não suportariam tanta glória. Se os meus e os seus olhos não suportam olhar para o sol por muito tempo, sob risco de ficarmos cegos por tanta radiação de luz e calor, imagina hoje nossos olhos como são, contemplando Deus por quem ele é. Mas um dia seremos capazes e nós nos alegraremos pelo simples fato de vê-lo. É disso que se fala aqui no Salmo. É isso que se exalta na igreja. Então exalta-se a grandeza de Deus, a santidade de Deus, a soberania de Deus, a alegria de se ser povo de Deus. E o verso 3 também exalta a proteção de Deus. O próprio Deus está em suas torres e se revela como seu protetor. É Deus quem cuida de nós. É Deus quem nos protege. A cidade do grande rei exalta sua majestade. É óbvio que o salmista aqui não esgotou tudo o que Deus é. É óbvio que o que o salmista destaca aqui são qualidades de Deus que se tornaram evidentes para ele por causa do momento em que ele estava vivendo. Os nossos momentos, as nossas circunstâncias, elas nos forçam a olhar para Deus e enxergar de Deus coisas que, de outra forma ou noutras circunstâncias, nós não enxergaríamos. Por que é importante falar que Deus é grande aqui no Salmo? Porque quem estava lá fora dos muros de Jerusalém era ninguém menos do que o grande exército de Sennacherib. Então, grande é o Senhor, não é o exército dele. Por que é importante falar que ele é santo? É importante falar que ele é santo porque se ele escolheu aquele lugar como habitação, ninguém toca. Ali é dele. Por que se destaca o trono em lugar alto e magnífico? Por que se destaca a soberania? Porque soberano aqui não é Sennacherib, é o grande Deus, é o grande rei. Por que se fala da alegria de se ser povo de Deus? Porque, imagine você cercado de problemas de um exército que por onde passou destruiu tudo e todo mundo. Imagine a angústia da sua alma. E o salmista diz, quando eu me lembro que eu sou filho do grande rei, eu me alegro. E por que ele fala da proteção de Deus? Porque a proteção de Deus era tudo o de que eles dependiam. Então, meu povo, lembrem-se do seguinte. Nossas circunstâncias, os momentos das nossas vidas, as situações que Deus nos faz passar, todas elas desenhadas por Deus, decretadas pelo próprio Deus, têm um único fim. Ensinar-nos coisas de Deus que, noutro contexto, noutra situação, de outra maneira, nós jamais aprenderíamos. lembre-se disso. Todas as vezes que você ler um salmo, que você ler um texto bíblico, destacando determinada qualidade de Deus, pare por um instante e pense, por que esta qualidade neste contexto? A cidade do grande rei exalta a sua majestade. Segundo, a cidade do grande rei espera por sua misericórdia. dos versos 4 até o verso 11. A cidade do grande rei, quem preserva ela é o próprio rei. É Deus. E por que é importante Israel se lembrar disso, Judá se lembrar disso? Porque Senaquerib dizia para todo mundo ouvir que Deus nenhum foi capaz de proteger suas nações. Ele devastou a tudo e todos. e aqui é importante eles se lembrarem do que Jeremias se lembrou e quando Jeremias escreveu nas suas lamentações. Jerusalém, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é tua fidelidade. Lamentações 3 de 22 a 23. É Deus mesmo quem nos guarda. É Deus mesmo quem guarda a sua igreja. É Deus mesmo quem guarda o seu povo, dos adversários que se unem para destruí-la. É isso que a gente vê nos versos 4 a 7. A união desses reis da terra que se uniram com forças e avançaram contra a cidade diz aqui o texto. E a gente sabe pelo Novo Testamento que a nossa luta não é simplesmente contra exércitos, carne ou sangue, mas contra principados e potestades que se unem contra nós. A história dos atos poderosos de Deus no passado, a gente aprende aqui, se repete em cada geração. E Deus assim vai preservando o seu povo. Leia comigo a partir do verso 4. Os reis da terra uniram forças, avançaram contra a cidade, mas quando viram a cidade ficaram espantados e fugiram aterrorizados. O que eles viram de demais na cidade? Nada. Na verdade, a gente sabe que eles viram o anjo do Senhor pela cidade. Foram tomados de medo e se contorceram de dores como a mulher no parto. Deus mesmo os destruiu como os navios de Tarsis que foram despedaçados por um forte vento do leste. Navios que em algum momento da história em outra época ouvia-se dizer em Israel que vinham contra Israel e Deus de alguma maneira com ventos poderosos destruiu esses navios nos mares. Israel está lembrando aqui de histórias para dizer Deus é quem pela sua misericórdia sempre nos protege. Como aquela pessoa sábia e idosa que é tão prazeroso sentar perto de gente assim. Gente que em vez de ficar remoendo problemas e dores e dificuldades conta-nos as histórias e as histórias atrás de história dos grandes livramentos de Deus por causa da sua misericórdia. Essa semana mesmo aqui como é bom ouvir dessas coisas Joaquim. Os pedreiros metendo a marreta ali nas paredes do banheiro masculino para nós tornarmos ele num belo banheiro feminino e passarmos os homens para o outro lado. Não me recordo quem falou mas falou assim o irmão Laurindo está nos dando tanto trabalho eu falei como assim o irmão Laurindo está no céu na glória. Ele falou assim vem cá ver as paredes que esse homem construiu vem cá ver as vigas de concreto que ele pôs nessas paredes. eu falei que jeito bom de se lembrar de um homem de Deus e aqui está esse povo contando para nós que eles se reúnem para contar uns para os outros da misericórdia de Deus sobre a vida deles sobre os ancestrais deles até que venha preservando eles no presente aí no verso 8 tínhamos ouvido falar da glória da cidade mas agora nós vimos com os nossos próprios olhos como o Senhor o Senhor dos exércitos o Senhor protege a sua cidade é a cidade de nosso Deus que a manterá segura para sempre gente de novo não é Jerusalém ali onde se briga põe ou não põe embaixada esquece aquilo é Sião a que vai descer do céu Apocalipse 21 1 e 2 essa é para sempre essa é a nossa 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 capital não é Goiânia nossa capital não é Brasília não é Washington não é Nova York não é nenhuma grande cidade desse planeta nossa capital é a Nova Jerusalém que o Senhor Jesus neste instante está ainda a preparar para nós os versos 4 e 7 tem conexão com o Salmo 2 que fala da rebelião contra o Messias uma rebelião que foi esmagada pelo próprio Deus no verso 7 essa figura do verso 7 aqui do verso 8 perdão foram tomados de medo versos 6 e 7 é isso mesmo tu os destruiste como os navios de Tarsas essa visão aqui desse navio destruído vem de Ezequiel 27 e 26 onde Deus destruiu os navios de tiro e aqui nós estamos vendo o verso 8 Deus preservando a cidade com firmeza essa é a ideia de que Deus é pelo seu povo pela sua igreja pela sua cidade santa e a ideia do Salmo é a seguinte nenhuma rebelião contra Deus haverá de permanecer meu povo não se levante contra o que Deus está fazendo é loucura a gente aprende em Apocalipse 18 que Deus destrói a Babilônia a Babilônia é símbolo do poder humano poder humano que foi constituído e organizado contra Deus e o Apocalipse nos mostra claramente que toda essa oposição a Deus e ao povo de Deus porque quem persegue o povo de Deus persegue o próprio Cristo Saulo Saulo por que me persegues disse Jesus quando Saulo perseguia a igreja meu povo Deus mesmo preserva o seu povo por causa da sua misericórdia está dito no verso 9 ó Deus em teu amor ou em tua misericórdia meditamos enquanto adoramos em teu templo observe outra coisa importante aqui nos versos 9 e 11 e observe por que que o seu pastor gasta tanto tempo do nosso culto pregando o que que se faz no culto a Deus medita-se sobre o caráter de Deus a misericórdia de Deus os atributos de Deus as qualidades de Deus verso 9 ó Deus em teu amor em tua misericórdia meditamos enquanto adoramos em teu templo música e mensagem intercalados meditação e canção intercalados não é só blá 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 não é só festa não é só arrepios diz ainda o verso 11 alegre-se o povo no monte Sião todas as suas cidades ou todas as cidades de Judá exultem por causa dos teus decretos da tua palavra da tua lei o que que faz um povo cantar o conhecimento da glória de Deus observe qualquer igreja que não canta com vigor ou que canta blá 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 você vai descobrir o seguinte o grande problema na adoração das igrejas é que elas vão perdendo a visão do grande rei quando se perde a visão do grande rei quando se para de meditar nas misericórdias e na grandeza do grande rei quando não se alegra por causa dos decretos desse rei a música vai se tornando mecânica e a gente vai correndo atrás de artifícios para fazer a igreja cantar melhor e a gente aprende aqui que a cidade do grande rei espera pela misericórdia dele canta por causa da misericórdia dele medita sobre a misericórdia dele canta a misericórdia dele alegra-se com a misericórdia dele todos juntos todos para sempre a cidade do grande rei espera por sua misericórdia nós a igreja o que nós fazemos hoje esperamos pela misericórdia do senhor e quando essa misericórdia chegará ouça crente é aquilo que a gente mais tem medo você fala de morte pede crente fala isola bate na madeira deixa eu te dizer uma coisa todos nós estamos esperando pelo grande dia creia nisso crente partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor é melhor do que ter família próspera casa próspera sem a graça de Deus nós estamos esperando pela misericórdia do grande Deus e a misericórdia do grande Deus será derramada em nossas vidas quando num último suspiro de vida nós cruzarmos desta vida para aquela que o senhor nos tem preparado cante isso crente espere por isso a cidade do grande rei espera por sua misericórdia é isso que a gente está esperando é nisso que a gente descansa é nisso que a gente deleita sabe o que eu tenho aprendido e quem tem me ensinado isso é John Piper sabe quem é o bom pastor o bom pastor de ovelha o bom pastor de crente não é Jesus Jesus é o excelente pastor sabe qual é o bom pastor é o que prepara a ovelha para morrer porque meu povo tudo que a gente espera de Cristo e em Cristo nós só receberemos definitivamente quando partirmos dessa vida o bom pastor é o que o ensina você a esperar pelas misericórdias de Deus pelo que Deus está preparando para mim e para você no céu e a última coisa a cidade do grande rei espalha sua mensagem espalha a sua mensagem eu meditei nesses versículos finais ontem no encontro da MCM no dia das mães a igreja ou a cidade do grande rei exalta a majestade de Deus espera pela misericórdia dele e a consequência natural de uma igreja que exalta a Deus que espera a misericórdia de Deus a consequência natural é que essa igreja vai espalhar a mensagem a igreja não vai precisar criar departamento de evangelismo ela vai ser evangelismo por onde ela passa eu tenho notado que igrejas que dependem de departamentos de evangelismo são igrejas que aos poucos estão morrendo e aí a gente tem que ficar lembrando os crentes ou vocês tem que evangelizar evangelização é fruto de um coração cheio do reconhecimento da majestade de Deus da misericórdia de Deus e aí você é igual um carro velho onde para prega você fala você derrama o seu coração e olha a receita olha o que diz aqui verso 12 percorram a cidade de Sião olha os verbos percorram a cidade vão e contem suas muitas torres enumere quantas são enumere percorra contando quantas são as torres verso 13 observem os muros fortificados caminhem por todas as cidadelas qual é o objetivo de tudo isso desse exercício todo qual é o objetivo de se percorrer a cidade de se contar quantas torres são de se observar os muros fortes de caminhar por todas as fortificações baluartes etc por que ele explica para que você possa descrever tudo isso as gerações futuras veja que você não vai espalhar a mensagem se o seu coração não estiver cheio do que você viu de Deus das bênçãos de Deus que você contou sobre a sua vida das observações que você fez do cuidado de Deus se você não tiver caminhado com Deus se você não tiver andado com Deus você não terá o que dizer não tem departamento de evangelismo que te ensine antes de você sair descrevendo as gerações futuras o salmista diz o que a gente tem que fazer percorrer a cidade contar quantas torres observar os muros caminhar por tudo isso qual é o objetivo? aprender de Deus ver Deus notar Deus observar como Deus é grande maravilhoso e como Ele é majestoso e como Ele nos protege meu povo se você quer ter condições de falar de Deus conheça seu Deus gaste tempo andando com Ele e o verso termina no verso 14 o salmo termina dizendo pois assim é nosso Deus Ele é nosso Deus para todos sempre não é senaqueribe não é o câncer não é a doença não é a dificuldade não é um um assassino maluco que de repente tira a vida de um jovenzinho não não são as tragédias da vida não não é nada disso que vai nos impedir Ele é nosso Deus para sempre nada nos separará do amor dEle Ele vai nos guiar até o dia de nossa morte creia nisso meu povo a adoração ela não se confina no templo adoração deve servir de testemunho às gerações vindouras como a gente leu nos versos 12 e 13 mas nós só conseguiremos levar a mensagem se a gente percorrer enumerar observar examinar caminhar só assim nós falaremos sejamos essa igreja e o final do salmo é uma reafirmação de fé e de confiança este Deus é o nosso Deus para todos sempre Ele será nosso guia até o fim até o dia de nossa morte a cidade do grande rei a igreja de Jesus Cristo espalha a mensagem com coragem com fé esperança e amor percebe o salmo 48 ele aponta para Jesus Cristo para o triunfo final de Cristo não é um salmo que está falando de uma restauração geográfica geopolítica de Israel de Jerusalém ali perto da Palestina não é nada disso esqueça tire seus olhos desta terra a alegria e a glória do grande rei deixa o Sião para lá o que importa é a Sião celestial a Jerusalém do céu e nós igreja estamos a caminho de lá então o que você tem que fazer em primeiro lugar você tem que receber Jesus no seu coração porque a porta de entrada para a cidade do grande rei é Jesus Cristo ele é o caminho para lá ele é a porta de acesso não se entra nessa cidade se não for por Cristo ele é o único mediador entre nós e Deus a cidadania desta cidade do grande rei ela é comprada ou foi comprada pelo sangue do filho do rei e todo aquele que nele crê recebe de graça cidadania então receba Jesus arrependa-se creia adore Jesus nosso louvor não se destina a lugares a geografias mas ao Cristo outra coisa que esse salmo me permite dizer a você não despreze a comunhão da igreja Deus é pela comunhão do seu povo espalhe o reino de Cristo e enquanto nós não chegamos lá na nova Jerusalém sabe o que Deus quer de mim de você aqui em Goiânia onde nos plantou ou seja onde for a sua cidade Deus quer que você ore e espalhe o reino de Deus onde você está que você seja pela sua cidade batalhe pela restauração dela em Cristo Jesus vamos orar pai em nome de Jesus agracia nos ó Deus com entendimento da majestade do grande rei da misericórdia do grande rei e da necessidade que temos de levar a mensagem do grande rei oramos em nome de Jesus amém